15 de maio é o dia internacional da família. A data foi lembrada no plenário pela vereadora Michele Collins. Nós sabemos que a família é o nosso bem maior, é a nossa estrutura, é o nosso porto seguro. Todos nós somos dependentes uns dos outros, mas principalmente da nossa família. Olha, não adianta nós sermos bem sucedidos em todas as áreas da nossa vida e termos fracasso dentro do nosso lar. Então, é importante que a gente lembre desse dia, que a gente pense nesse dia como um dia muito especial para que possam ser reforçados os laços familiares entre pais e filhos, entre mães, entre irmãos. A gente sabe que hoje em dia existem muitas guerras, até dentro das próprias famílias, por causa do dinheiro. E quando a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e muitas vezes nós vemos isso até dentro das casas. O esfriamento do amor, e a gente precisa a cada dia resgatar isso dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E através também das políticas públicas, que é para isso que nós estamos aqui nessa casa legislativa, para legislar em prol das famílias, para legislar em prol das crianças, dos adolescentes, dos idosos, de todas as famílias. Então, nesse dia, eu gostaria de parabenizar a todos os vereadores e vereadoras dessa casa, todos os que fazem parte desse poder, pelas suas famílias, e dizer que cada dia mais nós precisamos valorizar a nossa família, incitar o amor dentro da nossa casa. Todas as pessoas que estão presentes, que esse dia não seja mais um dia no calendário, mas que seja um dia para reflexão nas nossas vidas, porque, com certeza, quando nós estamos bem dentro da nossa casa, todo o resto vai bem. A gente consegue ultrapassar e superar os desafios com muito mais facilidade, quando nós temos o apoio dentro da nossa casa.